Seguinte, vocês já me pediram demais uma coisa Vocês queriam muito que eu fizesse um cosplay de algum killer Eu já vi muita gente me pedindo, falando Souza faz live com cosplay, Souza faz vídeo com cosplay de um killer E eu fiz, deu muito trabalho, tá bom? Então no próximo corte, eu vou piscar e vou estar com o cosplay do killer, mano Então vamos ver se vocês gostam, deu muito trabalho, velho, vamos embora, vamos embora Eu fiz cosplay de Wraith Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Wraith E vamos aqui com essa build, família Eu adoro essa build pra ele, funciona bem demais, é uma delicinha de usar Não é tão forte assim, mas ela é uma delícia de usar, eu gosto muito, não é ruim, velho E a proposta desse vídeo é o Hex Devour Hope Vou explicar tim-tim por tim-tim Basicamente, quando eu pego 3 stacks, eu consigo fazer com que eu derrube em um hit só E com 5 stacks, eu consigo dar more nos caras, certo? Pra pegar essas stacks, eu tenho que enganchar o cara E estar a pelo menos 24 metros do gancho Sem que eu ficar a 24 metros do gancho e salvarem Eu consigo essas stacks, então foi isso que eu fiz na partida Pelo título, vocês já podem ver Deu certo Que, meu Deus do céu Esse é o perk mais forte do jogo Se esse perk dá certo, ninguém faz absolutamente nada E dando certo, irmão É uma delícia, porque é raro dar certo Ainda mais no MMR alto assim É complicado, mas deu, hein, velho Meu Deus do céu E tô aqui com esse combo de addons Basicamente, eles fazem com que eu saia mais rápido da invisibilidade E o outro verde, né, faz com que eu consiga correr muito mais rápido quando eu tô invisível Eu usei a versão roxa, que é melhor ainda Porém, ela acabou, então eu tô só com o verde pra ilustrar Porém, na partida eu tava com a roxa, mano E eu caí em um dos piores mapas do jogo pra isso Que foi o Head on Field, mano Acho que, eu não lembro se botaram esse addons Esse assofeirando no mapa Ou se caiu porque o jogo quis mesmo Mas, meu Deus do céu Que loucura que foi Sabe aquela partida perfeita? Foi essa, mano Então, o nosso intuito é esse Vou mostrar o poder que esse perk tem quando ele dá certo É loucura, mano Eu sou o Soulza Soul E bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Pegamos o melhor mapa pra survival Pra variar, né, cara Esse mapa aqui tem me perseguido esses dias, velho Tá complicado, mano Nosso Totem nasceu num lugar terrível Como de costume, né, mano Lugar terrível Um lugar onde é looping Qualquer um que for loopar ali Já vai ver o Totem Não vai ter muito o que fazer Já achei a Clow Clow aqui Ela já vai tomar o hitzão dela Perfeito, mano Vambora Vamos ver o que ela vai fazer Tá, ela vai só reto pra cá, beleza Eu vou dar a volta por aqui Tentar bloquear ela, ok Aqui só um Dead Hard Não tem Dead Hard Então aqui já conseguimos a Down dela Vambora, família Vambora demais, velho Ok Vou botar ela aqui mesmo Tô com o Barbecue Já vou ver o pessoal no Barbecue Além de ganhar stack Coloquei ela na frente do meu Totem, velho Eu sou uma lenda também, né, mano Tô pedindo, né, velho Eu estou pedindo também, né, mano Vambora, amiguinho Vem cá, Maggie Não vai conseguir me queimar Porque eu... É muito rápido Pra eu poder sair da visibilidade Agora eu vou voltar pra cá Senão os caras vão fazer meu Totem Ela não veio pro meu Totem Isso é bom A Clow foi pra lá Vamos só, como está atingindo Nessa Micaela aqui Vamos dar a volta por aqui Salve, salve, amiguinha Ela não vai conseguir passar Então aqui já é hitzão nela Vambora Ela vai reto pra lá Vamos dar uma olhada no Totem aqui Tá, ninguém no meu Totem Acho que eles não repararam Isso é excelente Ok Eu não vou sair da visibilidade Agora eu vou dar a volta por aqui Que eu prendo ela aqui nesse lado Beleza E aqui já consegue beitar ela Vambora, mano Rafezinho como? De bobs, fiote Agora eu não vou fazer A mesma burrice de botar lá naquele Nesse gancho aqui Na frente do meu Totem Vou botar um pouquinho mais pra cá Né, porque, né Pelo amor de Deus Ele é velho Botar na frente do Totem é triste, mano O bagulho já está no lugar ruim Vou enganchar na frente dele Ok Tem um cara aqui no meio da rua Fazendo esse gen Já vamos nele É a Claudete que eu já enganchei Ah, não, é a Maggie Nossa Que que eu vi uma Claudete aqui Tá presa? Não tá, não Mas aqui ela toma A gente não tem muito o que ela fazer não, velho Perfeito, mano Já vamos atrás dela aqui já Ok Segunda stack Vamos ver o que ela vai fazer Vamos ver o que ela vai fazer Ela foi reta Ela foi reta Não, ela ficou aqui, tá É, ela vai ter que dropar Vai, pra onde ela foi? Caramba, ela foi embora, velho Caraca, a mina foi embora, mano Eu consigo prender ela aqui? Consigo Perfeito, tá morta A não ser que ela tenha dead hard, né Não tem Então, olha aqui, ela já cai Eu acho que vão destruir meu Totem Vamos dar uma olhadinha Ahn Não, não destruíram ainda Então tá suave Se a gente conseguir pegar a three stack E derrubar um cara com isso Já vai ser excelente, velho Vambora Agora eu vou tá mais longe ainda Do meu Totem, né, velho Pelo amor de Deus Enganchar os caras longe, mano Proteger essa pemba, velho Vambora Tem que sacrificar um cara nessa parte Então tamo suave, velho Vambora Eu tô com um ritual diário, né Então vambora Ahn Não vi ninguém Mas acho que tem um cara ali em cima Só vou olhar aqui de novo o meu Totem Tem que sempre checar, velho Com a mega eu já vou pegar a terceira stack Eu vou dar uma olhadinha pra cá Porque pode ser a gente aqui Vamos ver Tem realmente um cara aqui É a Kate Eu vou fingir que vou errar esse hit Não, na real eu vou dar o hit nela Vou esperar salvarem Nossa, fizeram o gerador Eu queria muito bater nela Antes de salvar aquela mina lá, velho Vai ser incrível Nossa, ela só foi reta Eu não acredito, mano Ia ser lindo, velho Droga Bom, acho que eu vou ter que sair dessa Kate, mano Eu vou tentar forçar essa palha aqui, velho Opa Ih, bugou Ok, velho Já quebra essa pamba aqui, então Perfeito Agora vamos sair dela Não vale a pena a gente gastar nosso stack Num cara que tá machucado, tá Então Só vou vazar dela Não tem ninguém no meu Totem ainda Abençoaram o Totem Então os três pra cá, então Vamos vir nessa mina aqui Que é a que tá abençoando o Totemzinho, né Pros outros Vambora, salve, salve Aqui tem uma palha Que triste Ela dropa Deitada de novo E por essa Ela não esperava Devour Hope Família Vambora Agora já vou enganchar aqui, velho Aqui Ah Hum Eu vou botar aqui mesmo Vou botar ela aqui mesmo Longe do meu Totem Agora eu vou começar a procurar Eles vão achar muito rápido Não vai ter jeito, velho Vamos tirar esse Totem abençoado aqui, né, velho Só Jesus, cara Tchau Rala E agora vamos dar uma olhadinha lá no nosso Totem Vamos ver se tem gente aqui Não, não tem ninguém no nosso Totem Perfeito, mano Ninguém naquele gerador ali também Ah, caramba, velho Meu Deus, jogar do Devour é muito tenso Muito engraçado jogar do Devour O Wraith funciona bem esse Esse break no Wraith Eu vou dar um chute aqui pra Opa Opa Ou não, né Ah, eu vou descer primeiro Ah, ok O que ela tá fazendo? Pô, ela tentou aqui me dar um Juke, velho Vamos ver se tem gente pra aula no meu Totem Realmente tem Calma, mas eu tenho que ter certeza, velho Eu tenho que ter certeza Tá Eu vou pegar essa case então Eu achei que o cara tava ali no meu Totem Porque eu vi rastro ali Eu achei que ele tinha achado Mas pelo visto não Então Vamos só pegar essa Kate aqui mesmo, velho Ela desceu agora Otaríssima Otaríssima, cara Opa Salve, Maggie Salve, Maggie O que a Maggie tá fazendo, velho? Opa Tão duas aqui Perfeito Vamos só pegar então Vamos enganchá-la ali, velho Meu Totem já tá ali Meu Deus do céu O que esses caras estão tentando fazer aqui, mano? What the hell, velho Eu vou ter que sair rapidão, né Assim Ó, eles vão tentar salvar a Insta Vou tentar sair o mais rápido possível Perfeito Já conseguiu Agora eu tô na frente do meu Totem E aqui eu pego a quinta stack, mano Vambora Ninguém vai conseguir tirar esse Totem Porque eu tô aqui na frente Eles vão ser obrigados a salvar ela Perfeito Cinco stacks do nosso Devour Agora é more, família Vambora Ok, vai morrer então Meu Deus Ela dropou a página na cara dela, mano What the hell, velho Agora eu vou vir por aqui do nada Opa, boa noite Toma Toma Perfeito Agora eu vou pegar ela E vou levar ali pra frente do meu Totem, mano Vambora Pra mementar ali Ninguém tirar nosso Totem agora Vamos ver se tem alguém ali Não tem ninguém aqui Beleza Vou mementar lá aqui na frente do Totem, mano Eu tenho que sacrificar o cara Não posso esquecer Não pode dar mal em todos eles, não, mano Vambora Só mata ela aqui, velho Muito bom, família Toma 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 Ai, que delícia, velho Vem cá, amiguinha Você também Já vou enganchar você Não vou nem mementar Botar aqui Tentando tirar meu Totem Sai fora, cara Você tá maluca, velho Você tá louca, cara Enganchei ela Só pra pegar mais pontos mesmo Opa Salve, salve, queitizada Cadê o Dead Hard? Opa Vem cá você agora, amiguinha Vou mementar você aqui na frente dela Só pra ela ver do que que ela se safou Fiat Vambora, cara Vai morrer junto com a Mega aqui, velho Ih, sacrificado Já conseguimos o ritual Vem cá, amiguinha Not today Na Na Not today Na Na Not today Mano, não acredito que isso deu certo, velho Nem ferrando que isso deu certo, família Opa, olha a hatch aqui, velho Not today pra hatch, mano Nossa senhora Eu nunca vi uma partida dela tão certo, cara Eu tô acostumado a só me ferrar, velho Hoje em dia nesse MMR, cara GG, agora é só esperar ver o que ela vai fazer, mano Se ela vai tentar abrir Se ela tentar abrir, não vai ter o que ela vai fazer, mano Opa, olha ela aqui Tá vindo no meu totem, mano É Você vai se juntar a elas agora Você vai se juntar a elas agora Toma Sai fora, cara Not today pra esse meu totem aí, cara Vai tirar meu totem nada não, fiota Vem cá Vem cá Vai se enfiar nos lixos não Vem cá Toma 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 GG, velho As três mortas ali, filheirinha Tum, tum, tum GG pra caralho, família Tá maluco Nunca vi dar tão certo o desafio, velho Um desafio não Uma partida GG, velho It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low You Figure Okay theme